Bem, vamos dar sequência, então, no nosso estudo aqui, com relação ao ciclo das rochas. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre as rochas sedimentares. Essas rochas tão fantásticas, que representam grande parte da nossa crosta continental. E o que elas têm de tão especial é que é exatamente nessas rochas sedimentares que nós observamos os fósseis. Então, partículas de origem biológica, que são os fósseis, animais, vegetais, pequeno e grande pós, ficam todos registrados aí dentro das rochas sedimentares. Então, uma rocha sedimentar, ela é originada a partir do material formado da destruição, da erosão, de qualquer tipo de rochas já existente. Então, todas essas rochas que estão na natureza, são passíveis de fornecer sedimentos que irão se acumular e formar, dando origem a novas rochas sedimentares. Então, nós temos a área fonte e é exatamente na área fonte em que acontece o intemperismo. A área fonte é uma região elevada do nosso relevo e o intemperismo será responsável por desagregar o material que estava coeso na rocha. E a partir da desagregação desse material, o material sofrerá erosão e transporte. Então, a área fonte é uma área elevada e todo o material que agora está particulado, tende a ser transportado e será erodido por conta dos agentes erosivos, água e ar, principalmente, e serão carregados, transportados até uma região mais baixa, de menor energia. Então, após o intemperismo, todo o material particulado sofre erosão e transporte rumo à deposição que deve acontecer dentro daquilo que a gente chama de bacia sedimentar e é na bacia sedimentar que serão formadas as rochas sedimentares. O transporte das partículas, ele será comandado pelas leis da hidrodinâmica, podendo ser classificado em tração, quando uma partícula é arrastada junto ao fundo, sendo o maior atrito que ocorre entre o fundo e a partícula, podendo ser também por suspensão, que é quando as partículas viajam dentro do corpo da água, não tem atrito junto ao leito, seja do oceano, seja do rio, do lago, de onde quer que seja essa bacia sedimentar. Ou mesmo por saltação, que o impacto é intermediário, porque ora a partícula viaja por tração junto ao fundo, ora ela viaja por suspensão, em suspensão na coluna d'água. O transporte dessas partículas sedimentares resultará no arredondamento das mesmas. Quanto mais arredondado for um grão de quartzo, um grão de sedimentar, mais transporte por atrito ele teve. Então, toda vez que nós observarmos alta esfericidade e alto grau de arredondamento, a gente pode interpretar que aquela rocha foi formada por grãos que viajaram muito, que foram transportados por longas distâncias. E assim, a área fonte estava muito distante da bacia sedimentar. Então, vejam a diferença desses grãos. A gente tem um grão anguloso, à esquerda, e um grão arredondado, à direita. Seleção também nos dá a ideia do quão transportado foi o meu material. Quando eu tenho grãos de mesmo tamanho, que é o que está na direita, significa que as partículas foram bem selecionadas. Quando eu tenho variados tamanhos, é quando ele foi mal selecionado. Então, não houve um grau de seleção muito grande. Esta areia quartzosa, acima, ela é bem selecionada e ela é bem arredondada. Norte é característica dos grãos. Já este outro exemplo, eu tenho um exemplo de grãos angulosos, na esquerda, bem selecionados, porém angulosos. E na direita, mal selecionados, e há uma mistura de diferentes graus de esfericidade. A gente tem grãos... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui. A gente tem grãos totalmente irregular, cheio de ângulos, Então, ele foi menos transportado e eu tenho um grão altamente arredondado. Então, existe aí uma mistura. Bom, a deposição, ela irá acontecer quando acabar o transporte. E o transporte acaba quando a energia diminui. A partir do momento que a energia diminui, A gente vai observar a deposição daquele material que estava viajando. Então, a deposição, ela ocorre sim aqui, nas bacias sedimentares. As bacias sedimentares são as regiões mais baixas do relevo. Pode ser um lago, pode ser aqui no lago, no sopé das montanhas. Pode ser na frente dos glaciares. Em termos de deserto, pode ser próximo das dunas. No leito do rio, a gente pode ter vários planícies de inundação, Depósitos de barra de pontal, canal de rio. Então, a gente tem uma série de bacias sedimentares, Ou seja, regiões que podem receber esse sedimento. E, obviamente, aqui o fundo oceânico. Se a gente for ver no fundo oceânico como um exemplo, A gente vai ter uma sucessão de camadas que estão sendo formadas. Lembrando que as mais inferiores são sempre as mais antigas, E as mais superiores são sempre as mais recentes. Conforme eu vou observando, A medida em que se acumulam novos sedimentos, Sobre o sedimento mais antigo, Esse sedimento começa a causar compactação. Devido ao seu próprio peso. E aí, os extratos que estão mais embaixo, Perdem água e inicia-se o processo de cimentação dos grãos. É neste momento que os grãos irão se tornar rochas sedimentares, Através do processo que nós conhecemos por diagênese. A diagênese é um conjunto de transformações Que o depósito sedimentar sofre após a sua deposição. Então, eu vou ter o soterramento, Com o soterramento aumenta-se a pressão, Pode ter alteração de temperatura e pH, E com isso ocorrerá compactação, cimentação e recristalização. Novos minerais irão se desenvolver nos espaços vazios, Nos interstícios entre os minerais que já estavam ali. Na compactação, eu vou observar a diminuição dos vazios, E saída de líquidos e redução do volume da água. Na cimentação, eu vou ter a colagem das partículas, E na recristalização, o crescimento de cristais ainda maiores. É como a gente pode observar nessa figura, Durante a compactação, ocorre uma perda de 50% ou 60% do volume de água. Ainda para a litificação, tem mais 10% do volume de água. E entre os poros que ficam aí, Nos poros que ficam entre os grãos, Ainda pode ocorrer o crescimento de novos cristais. Daí que se fala a recristalização. É nesse momento, portanto, que nós iremos observar a formação da rocha. Então, você tem águas entre os grãos, E o que era a água, dá espaço ao cimento químico, Que é aquilo que vai colar os nossos grãos, E, portanto, agora nós teremos uma rocha sedimentar, E não mais grãos isolados e incoerentes. Bom, esse grande grupo de rochas tem dois tipos de classificação. Principalmente, nós podemos falar em termos de rochas clásticas ou de origem química. Clásticas também pode ser chamado de terrígenas. Clásticos é quando o material veio transportado, Ou seja, todo o material que foi decantado e depositado na bacia sedimentar, Ele veio de fora da bacia, Através do transporte vindo da área fonte. Química é quando eu tenho um material precipitado, O soluto se precipita dentro da bacia sedimentar mesmo. Então, a gente vai observar o transporte do material, E esse transporte de material vai me dar origem ao material clástico, A rocha clástica ou terrígena. Que, de acordo com o tamanho do grão, Eu posso chamar de pisefito, Que é quando os grãos são maiores do que a areia. Também conhecidos exemplos de pisefito são os conglomerados. Aqui um conglomerado, mais outro conglomerado para vocês. É tão grande o tamanho aqui do sedimento, do seixo, Que a gente interpreta que essa rocha foi gerada próxima da área fonte. Temos também uma próxima categoria de rocha clástica, Que é chamada de pisamito, Que é quando o grão formado na rocha tem o tamanho de areia. E esse tamanho de areia vai dar origem aos pisamitos. Também exemplos de pisamitos são os arenitos. Aqui nós temos um arenito, É a segunda rocha sedimentar mais abundante na natureza. Também foi formada próxima da área fonte. E aí nós temos rochas que são interpretadas como pelitos, Que são formadas por partículas menores do que o tamanho areia. Que é o 0,062 milímetros de diâmetro. Então, essas rochas podem ser siltito, argilito, E essas são as que ficaram, que foram formadas mais distantes da área fonte. Ok? Temos também rochas que são clásticas, Mas que o grão que está aí dentro não é um grão sedimentar, E sim vários fósseis de vários tamanhos. E aí, nesse caso, a gente só vai chamar de uma rocha clássica, Ou biogênica, né? Formada de origem biológica. Químicas são derivadas, portanto, de material em solução. Ocorre sempre na presença de corpos de água. Através da precipitação do soluto, É que nós vamos ter os sedimentos químicos. Então, a gente pode ter uma química orgânica, Através dos corais, né? E os calcários, né? 10% das rochas sedimentares, É a mais abundante de todas as rochas sedimentares. A principal composição dos calcários é a calcita, É o carbonato de cálcio, na sua forma de calcita. E ela é formada de restos de organismos marinhos, E geralmente, geralmente, Nos dá a ideia de que o ambiente de deposição desse tipo de rocha, Aconteceu em ambiente marinho. Certo? A maior importância das rochas sedimentares, É que elas compreendem 75% de todas as rochas aflorantes, Na superfície terrestre. Vamos ver aqui um gráfico que mostra, né? O volume da cobertura da superfície. Vejam só, nós temos Ígnias, na legenda, né? Ígnias sedimentares e metamórficas, tá? Então, em proporção, Nós temos na superfície Uma grande cobertura de rocha sedimentar. Ígnias seria mais aí O grande volume da crosta Por conta da crosta oceânica, né? Bom, pessoal, Contém as evidências também, né? Os fósseis, Dos mais antigos ambientes, Então, elas são importantes Para reconstruções paleoambientais. Então, nós temos rochas Que nos trazem indícios de ambiente glacial. Nós temos rochas Que nos trazem indícios de desertos. Então, as rochas sedimentares São super importantes Para a análise de paleoambiente E paleoclima. Além de ser a fonte dos dados evolutivos Por conterem os fósseis. Tá ok? Então, o que eu tinha Para falar de rochas sedimentares É isso. E logo mais A gente dá continuidade No nosso ciclo das rochas.